Olá, tá começando mais um Minas Rural. Muito obrigada pela sua companhia. Se você é novo aqui no canal, eu te peço a gentileza. Já aproveita, se inscreve, curte, compartilha com os amigos, deixa um comentário que é importante pra gente saber a opinião de vocês. Mas vamos saber o que são os destaques do programa de hoje. Visitamos uma cooperativa que exporta cafés especiais no campo das vertentes e você vai com a gente conhecer todo o processo. Calor e chuva, combinação perfeita para os mosquitos e pernilongos se proliferarem. Mas calma, na dica técnica você aprende a fazer um repelente caseiro. E tem receita de brigadeiro de cerveja inusitado e muito saboroso. Que os cafés brasileiros estão a cada dia ganhando mais em qualidade, isso não é novidade pra ninguém, mas você sabe como é que é todo o processo para que esses grãos especiais ganhem o mundo. Nós visitamos uma cooperativa que é focada na exportação dos grãos mais saborosos da região do campo das vertentes, dando enfoque principalmente para os agricultores familiares. Café brasileiro, tipo exportação. Ano a ano, os grãos nacionais têm ganhado em qualidade e conquistado paladares mundo afora. Em Santo Antônio do Amparo, no campo das vertentes, a Sankoffee, uma cooperativa de cafeicultores, tem aberto as portas do mercado internacional para agricultores familiares da região. Por meio do projeto Além das Fronteiras, em parceria com a Imater Minas, mais de 350 produtores já mudaram de vida, vendendo seus cafés para países como Estados Unidos, Coreia, Japão, além de toda a Europa. Eu estou exportando desde 2014, através da Sankoffee. Antes eu mexia com obra, eu era pedreiro, eu sou pedreiro, não deixei de ser. Só que hoje eu cuido da minha lavoura porque ela me sustenta. Então o impacto foi muito bom porque, além dela me sustentar, a gente conseguiu formar as nossas filhas, que eu tenho uma hoje formada em Direito, eu tenho uma advogada em casa, eu tenho uma psicóloga, as duas meninas minhas. A gente pôde formar ela através do Café. Como que a gente teve essa oportunidade de começar esse projeto? Primeiro se iniciou com a Sankoffee lá em 2000, já com o claro propósito e objetivo de produzir café especial de forma consistente e exportar esses cafés de forma direta por meio de relacionamentos muito bem estabelecidos com compradores de cafés especiais. Em 2012, surgiu a oportunidade de trazermos produtores que não eram parte dos 20 membros cooperados da Sankoffee, que aí nesse momento se inicia o projeto Além das Fronteiras, no qual nós trazemos não apenas os produtores da Sankoffee, os 20, mas pequenos produtores da região do Campo das Vertentes, para a mesma plataforma, para o mesmo esquema de agregação de valor que a Sankoffee oferece para os seus próprios cooperados. Foi a qualidade de vida para a gente, viu? Porque antes a gente colhia café dos fazendeiros aqui da região, eu já trabalhei doméstica, o Joel era trabalhar de pedreiro nas obras, e desde que a gente começou com o café, a gente pôde trabalhar para a gente mesmo, sabe? E com o café a gente está conseguindo estudar, uma filha minha já formou, né? Em direita, a outra está fazendo psicologia, e impactou bem na nossa vida, graças a Deus. A exportação é uma possibilidade que eles não tinham antes, porque eles ficavam muito dependentes do mercado local. E em anos, assim, estáveis, o mercado local para o mercado de exportação, ele tem uma diferença significativa em agregação de valor. Para você ter uma ideia, nesse último ano, como o mercado estava muito próximo do mercado interno e do mercado externo, a gente conseguiu agregar 18% a mais no valor da saca de café desse produtor. Em anos que dá uma estabilidade no mercado, a agregação de valor ainda é maior. Então, assim, comparando ao mercado local, o produtor consegue agregar um valor por causa da qualidade dele. Para fazer parte do projeto Além das Fronteiras, da Sankoffee, o produtor precisa estar ligado a uma associação e possuir ainda a chancela do Certifica Minas Café, maior programa público de certificação de propriedades cafeiras do país, executado pela Imater Minas, em parceria com o IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária. O programa estabelece cerca de 100 condicionantes para certificação, que primam pela sustentabilidade econômica, social e ambiental dentro das propriedades. E a gente começou a enxergar uma demanda dos clientes por produtos com segurança alimentar, produtos com rastreadibilidade, produtos que quem for consumir sabe que foi produzido de uma forma sustentável. Então, a Imater, ela encaixou como luva nesse processo, através do Certifica Minas. Então, a gente colocou na governança do programa de que esses produtores que desejarem exportar, que desejarem fazer parte desse programa, que eles precisam de se adequar dentro da estrutura do Certifica Minas, não como uma demanda da Sankoff, mas como uma demanda do mercado. O programa do Certifica Minas Café, ele é um programa do Estado de Minas Gerais, ele foi criado através dessa busca de melhoria de todo o processo produtivo. Então, essa equipe do programa, que somos nós da Imater, dando essa assistência técnica de abrangência efetiva e também dos auditores do IMA, Então, tem os seguintes fundamentos, né? Que é sempre pensando na organização, na limpeza, na higiene, segurança alimentar e também na rastreadibilidade. A gente tem a Imater como parceira de trabalho. A gente procura a Imater nas dificuldades para informar sobre... A gente tem uma análise de solo, uma análise de fúdia. A gente tem o certificado que, através da Imater, que a gente tem o Certifica Minas que mantém as nossas coisas organizadas, até o caminho para a exportação, que é o Certifica Minas, que a gente tem que mostrar para eles que a gente é organizado. O Certifica Minas, eu já tive lá atrás e agora vou recertificar. Agora, nesse ano. E ajudou a me organizar para mim ter mais controle das coisas, mais controle do meu custo. Então, o Certifica Minas tem apoiado nós muito. O fiscal vem aí, diz para a gente como lidar com o sistema, a natureza, a preservação das matas que a gente tem como reserva, essas reservas, mina d'água, como usar os agrotóxicos adequados, como lidar com as embalagens. Então, a gente tem tudo isso aí. O Certifica Minas tem ajudado muito, tem favorecido bem. E a gente tem orgulho de dizer para os outros que a gente é certificado, de falar para os vizinhos, para o pessoal, a gente é certificado. E vocês poderiam fazer isso aí também, que melhorava bem o ambiente da gente. Para ser classificado como um café tipo exportação, o grão deve também atingir nota superior a 84 pontos, numa escala internacionalmente aceita. Para ser exportado pela Sankoffee, as amostras de cafés passam primeiro por uma seleção, classificação e prova, quando se apura a pontuação e as características de cada grão. Esse processo de vegetação é um processo muito simples. Você basicamente pega o café e espalha ele na boca, toda a boca. As papilas gustativas vão trabalhar para encontrar sabores, amargor, acidez, doçura, salgado. E depois, com essa memória gustativa, você vai separando os cafés de acordo com o que te lembra nuances de fruta, o que te lembra nuances de doçura, baseado na roda de sabores da Sankoffee. Todas as etapas do café são importantes. Se você errar em uma das etapas, você pode prejudicar aquele café. Pode ser um café excepcional. Se você errar na torre, você vai prejudicar aquele lote. Então, por isso que café é um produto bem diferente dos outros produtos. que você pega um milho, uma soja, pronto, não tem. Você torrou e moeu, vira alimento. Agora, esse aqui, além de tudo, ele tem todas as etapas que são importantes. Desde a colheita, o pós-colheita, a torra, a moagem. Todas as etapas são importantes para você ter um produto final de excelente qualidade. Os lotes das amostras de café selecionados são descarregados neste galpão, equipado com alta tecnologia. Aqui, eles passam novamente pelo processo de separação dos grãos para garantir que apenas os melhores são ensacados e enviados para compradores do mundo todo. Cada lote é devidamente identificado e armazenado em big bags que ficam guardadas em ambiente climatizado. Hoje, o nosso armazém tem a capacidade de 180 mil sacas. Em nosso período de maior volume dentro do armazém, a gente tem, em média, 5.600 big bags, onde a gente é possível rastrear cada big bag através do sistema informatizado. Todos esses big bags também possuem uma ficha de identificação, que é feita de forma de papel dentro do big bag, que também é mais uma segurança que a gente consegue rastrear esse café aqui dentro. Depois, durante essa chegada, esse café é retirada uma amostra desse café. A amostra vai para o setor de qualidade, onde é conferida a parte física e sensorial desses cafés. Após identificar o potencial desses cafés, a gente vai para o processo de re-benefício, que é o preparo desse café para a gente deixar ele em padrão para exportação. A primeira máquina é o catador de pedras, elimina toda pedra que tem o mesmo tamanho de um grão de café, tem o mesmo peso, ele consegue separar. A gente consegue fazer toda a aspiração do pó, aquele pó que é um atrito de um grão no outro, a gente consegue separar também. Depois, o próximo passo é o separamento por tamanho, que é um classificador. A gente consegue separar um grão de tamanho 17, 18, também com um grão de tamanho 14, 15 ou moca, por gronometria. Depois, o próximo passo, os cafés entram em uma máquina densimétrica, em uma mesa densimétrica, que separa os grãos por densidade. Os grãos quebrados são defeitos, e esses defeitos não vão para a exportação. Depois, o próximo passo é o selecionador eletrônico, que separa os grãos por cor. O grão preto é um defeito, um grão ardido é um defeito, esses cafés não vão para a exportação. E depois, o final, esses cafés são colocados novamente em um big bag. No big bag é identificado a mesma situação da entrada, que tem um chip e também tem uma ficha de identificação. E esses cafés vão para esse armazém que a gente está aqui agora, que é os cafés prontos para serem re-beneficiados. Novamente, uma amostra é selecionada desses lotes. Essa amostra vai novamente para a classificação, que é o setor nosso de qualidade. Eles provam novamente esses cafés, fazem análise física e sensorial, para identificar exatamente que o serviço desejado no re-benefício foi exatamente concluído. E após isso, essas amostras são separadas e a gente envia para os nossos clientes. Os clientes aprovam as amostras. Após aprovar essas amostras, a gente é feito uma ordem de serviço novamente. Esses cafés saem daqui em big bag, vão para o sistema de exportação, que é onde a gente vai preparar para exportar esses cafés. Esses cafés são despejados em uma moeda, são feitos alguns blends quando é preciso ou, às vezes, vai um lote particular, um micro lote, por exemplo, vai com a identificação do produtor ou do blend que foi executado daquela associação. Esses cafés são condicionados em sacaria de juta, só que antes disso, a gente coloca um green pro, que é um plástico, dentro da sacaria, para condicionar melhor a qualidade desses cafés. Após isso, esses cafés são ensacados, novamente é retirada uma nova amostra desses cafés, para a conferência da qualidade, para ver se exatamente o serviço desejado, a amostra aprovada para o cliente está de acordo. Ok, está de acordo esses cafés? Sim, a gente pode exportar. O container vem até a Sun Coffee, a gente coloca esses cafés dentro do container e faz o lacre desse café. Nesse processo todo, a gente termina a entrada até o final desse café. Então, a gente consegue controlar toda a parte de qualidade, desde o café em bica, corrida que chega da fazenda, todo o processo de re-benefício e também a exportação juntamente com o lacre. Ou seja, o container sai daqui, depois ele não é mais aberto, só no destino final do cliente. Além do controle dentro do galpão, os grãos exportados pela Sun Coffee também podem ser rastreados, através de um sistema que mapeia a plantação de cada produtor associado. Bom, aqui a gente tem o dado de entrada do lote de um pequeno produtor. Esse pequeno produtor, ele é Certifica Minas, que é o Carlos Greiço, da Fazenda União. E aí, como que a gente vai fazer agora para mostrar, através do aplicativo, a gente poder mostrar de onde veio esse café? Então, a gente tem um app que a gente utiliza ele já há uns 10 anos, 8 anos, por aí. E onde está todas as associações que a gente trabalha, as 9, como a Ana comentou, com todos os seus sócios, com todos os talhões, em todas as sedes das famílias, dos produtores participantes do programa Além das Fronteiras. E a gente vai visitar agora o Carlos Greiço. Ele vai estar aqui, ó. O código dele, da associação, é 1006. E a gente vai visitar a Fazenda União, que é a fazenda que veio esse café. Ok? Aí está a Fazenda União e todos os talhões da propriedade onde veio esse café. Então, isso aqui ajuda, né? Não só no controle, porque a gente tem gestão de custo também, tudo aqui na palma da mão, né? Mas esse controle de você poder estar enxergando que esse café você consegue linkar lá no talhão que ele colheu e aí você pega a documentação do Certifica Minas e vê que esse café foi colhido na data tal, foi levado para o terreiro na data tal, que passou no secador ou não, que limpou, né? E que veio e entrou no dia 21 do sete, como ele está ali. Isso é fantástico. Isso aí gera confiança. É tudo que a gente precisa. Assim, o cafezinho mineiro, da mais alta qualidade, chega com total sabor e aroma para conquistar paladares no mundo inteiro, gerando renda e melhoria da qualidade de vida para os produtores da região. É produto de qualidade, é direto com o produtor, é da agricultura familiar, é de Minas Gerais, é do campo, o seu canal de venda direta que conecta os agricultores familiares de Minas Gerais com os consumidores de todo o país. Acesse www.educampo.com.br Calor e chuva. Essa é a combinação perfeita para que os pernilongos e os mosquitos se proliferem. E é uma verdadeira tormenta, né, minha gente? Quem aguenta, tem ainda a questão da doença, da transmissão de dengue, por exemplo, que a situação está crítica aqui em Minas Gerais. Mas calma, que a gente vai te ajudar na dica técnica de hoje a produzir um repelente caseiro, que, além de tudo, vai te ajudar a economizar. Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Tinoco, eu sou engenheiro agrônomo da Emater e atuo como coordenador estadual de agroecologia. Hoje nós iremos falar e ensinar a fazer uma receita caseira, um repelente caseiro e natural à base de cravo da Índia. Cravo da Índia no álcool. O cravo da Índia é uma planta medicinal muito estudada por inúmeras universidades, inclusive pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais, e tem comprovação técnica e científica para o uso antimicrobiano, gargarejo, é um excelente anti-inflamatório. Porém, várias comunidades iberinhas vêm utilizando esta planta, fazendo o seu extrato e utilizando como repelente de insetos. Os professores e alunos atentos a isso, principalmente professores das universidades do Nordeste, a exemplo, da Universidade Federal de Fortaleza, vêm divulgando esta receita que nós iremos fazer daqui a pouco. Uma receita simples, barata, de uso utópico e eficaz. Então nós vamos precisar de 40 gramas do cravo da Índia, 400 ml do álcool 70 e vamos precisar para fixar no corpo, para aderir melhor na pele, qualquer óleo, principalmente o óleo corporal, podendo ser substituído por óleos vegetais. Primeiro a gente coloca o cravo da Índia, 40 gramas. Agora nós vamos utilizar o álcool 70, o álcool etílico 70, que pode ser substituído pelo álcool de cereais. Lembrando que 400 ml correspondem a dois copos de 200 ml, então essa medida fica mais fácil, né? Para quem não tiver o copo graduado. Então agora eu vou despejar todo esse material dentro de um vidro, que pode ser de plástico também, com tampa. Nós vamos tampar, nós vamos agitar e vamos deixar agora curtindo no mínimo por quatro dias. É quatro dias ou mais. Este recipiente bem lacrado, bem tampado para não perder, né? No evaporar o álcool, ele deve ser embrulhado em volta ou com jornal ou com papel ilumino. Ou seja, nós temos que escurecer o ambiente para que não haja interferência no princípio ativo. Então a gente embrulha e deixa dentro de um armário durante no mínimo quatro dias. Todos os dias vocês vão agitar no mínimo duas vezes. Duas vezes ou mais, tá? Fazendo esses movimentos. óleos. Por quê? Você vai estar forçando a liberação, contribuindo com a melhor liberação dos óleos essenciais. Do óleo essencial que principalmente é o principativo maior que é o eugenol. Passados quatro, cinco ou sete dias, o nosso inseticida caseiro vai ficar com essa tonalidade de marrom caramelo. Marrom caramelo. Marrom bem forte. Um cheiro muito gostoso. E aí é a hora da gente acrescentar o nosso óleo corporal. Então o nosso óleo corporal serve para fixar. Então para quatrocentos ml a gente coloca cem ml de óleo corporal que pode ser substituído por um óleo vegetal. Depois de pronto, depois da gente ter colocado o óleo na mistura, ter agitado, a gente vai testar no nosso corpo. Tem pessoas que são alérgicas. Então a gente sempre faz uma borrifada, esfrega no corpo e espera por alguns minutos. Se você não tiver nenhum problema de alergia, não tem problema nenhum. Já pode recomendar para a família inteira, para quem não tiver problema de alergia. Mas quem tem problemas alérgicos tem que fazer esse teste preliminar e esfregar e esperar por alguns minutos. Segundo relatos, esse repelente de insetos, repelente caseiro, ele deve ser utilizado várias vezes por dia. Não é somente uma, duas vezes por dia não. De duas em duas, de três em três horas, recomenda-se passar novamente porque ele persiste, ele permanece na pele por pouco tempo, por poucas horas. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje tem receita de brigadeiro com cerveja. Você já provou? Já comeu? Acompanha aí, anota direitinho, faz em casa. Gente, o Minas Rural hoje está aqui com a Juliana Viana, que é professora do ensino fundamental, mas que também é confeiteira. Ela vai contar pra gente, né Juliana, por que a confeitaria entrou na sua vida? Confeitaria, ela sempre teve na minha vida, né? Desde pequena, eu vi minha mãe trabalhando, fazendo salgado pra fora. E depois de crescida, né, a gente tomou outros rumos e aí eu me apaixonei pela confeitaria, principalmente pelos doces, né, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí hoje a gente vai testar brigadeiro de cerveja, eu adoro brigadeiro e adoro cerveja. Juntou os dois. Juntos vão dar certo? Vamos testar pra ver se dá. Vamos lá? No nosso brigadeiro de cerveja vai 395 gramas de leite condensado, 330 ml de cerveja, 40 gramas de creme de leite, 3 gotas de corante e alimentício em gel da cor amarela gema e 20 gramas de manteiga. Na decoração do nosso brigadeiro vai 200 ml de creme para chantilly. Primeiro passo, a gente vai fazer uma redução dessa cerveja, né, a gente vai levar ela ao fogo baixo por aproximadamente 15 minutos pra que o álcool dela possa evaporar. Uma dica pra que a espuma da cerveja não suba e transborde sujo o seu fogão, coloque um pires na panela que ela vai impedir que a espuma suba. Passados 15 minutos da nossa cerveja no fogo, reduzindo, a gente desliga, retira o pires, deixa esfriar um pouquinho e aí a gente começa a nossa mistura, né, a gente vem trazendo os outros ingredientes. agora a gente vai adicionar o restante dos nossos ingredientes. A gente vem juntando o leite condensado, o creme de leite e a manteiga. Agora a gente leva o nosso brigadeiro ao fogo, lembrando que a temperatura tem que sempre estar mais baixa. agora o nosso brigadeiro chegou no seu ponto, né, o ponto de brigadeiro de colher. nós vamos desligar e vamos acrescentar as três gotas de corante alimentício. Enquanto o nosso brigadeiro está estriando para que a gente possa colocar nos nossos potinhos para servir, nós iremos preparar o chantilly, tá? Lembrando que a mistura de chantilly ela tem que ficar na geladeira por aproximadamente 12 horas ou mais. Ela tem que estar bem gelada, tá? Agora a gente vai bater na velocidade máxima. Depois que o brigadeiro estriou, a gente vai começar a encher os nossos copinhos, né, de chope. agora a gente vai decorar o nosso copinho de cerveja com o nosso chantilly. Cerveja tem que ter espuma. Gente, tá pronto o brigadeiro de cerveja, olha que gracinha que a Gil montou, vou provar, tá? Aprovado. Minas Rural tá acabando, muito obrigada pela sua companhia. Se você ficou aqui até agora, eu acho que você gostou do nosso conteúdo. Então, se ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve, curte, compartilha com os amigos. Se fizer esse brigadeiro de cerveja, deixa aqui nos comentários, o que você achou. Vamos conversar, a gente gosta dessa interação. Até a semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!